Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Eu quero, antes de iniciar esse vídeo, eu quero que você sempre confie muito em Deus. Acredite em Deus. Ele planejou uma vida dessa para você. E eu quero te pedir somente uma coisa antes de iniciar esse vídeo. Peço que você compartilhe, dê o seu like, que é muito importante para mim, tá bom? No vídeo de hoje, nós vamos contar uma história. Vamos falar de dar de mulheres. Ou seja, a mulher é como uma rosa. Se você tratá-la com desprezo, receberá os espinhos. Mas se tratará com carinho, receberá um perfume mais puro e verdadeiro, que é o amor. A mulher é como uma linda rosa delicada, formosa, perfumada. Mas se você arrancar as suas pétalas, a única coisa que você terá é os espinhos. O que aconteceu com aquela rosa linda que Deus colocou nas suas mãos? Quem foi que não cuidou? Quem arrancou as suas pétalas? Quem a não a regou? A mulher é como uma rosa. Mas se você não tratar de forma delicadamente, ela vai mudar. E se esquecerá de fato que é uma rosa. Deus não deu a você essa mulher especial. Para que você possa pisar nela, maltratar o seu coração. Não me entenda mal. Cada vez que você grita com ela, ela perde uma pétala. Toda vez que você te respeita, ela perde uma pétala. Toda vez que você é infielmente com ela, você perde mais uma pétala. Toda vez que você não a valoriza ela, você vai perder uma pétala. Toda vez que você trata ela como um objeto qualquer, e não como um presente de Deus, você vai perder uma pétala. E entristece ver uns homens tratando as esposas de uma maneira totalmente injusta. Sabe? Eles a negligenciam por um corpo completo. É como se não se importassem com os seus sentimentos, com as suas emoções. Enquanto elas estão trabalhando, de repente cuidando dos seus filhos, ou esperando o marido chegar em casa. Eles, os homens, estão passando o tempo no mar, ou perdidos em alguma aventura. E pior, que eles acreditam que elas nem desconfiam que têm a menor ideia de que está acontecendo. Cuidado. Alguns homens esperam que as esposas reclamam com eles. Queixam, discutem a relação. E o que eles adoram nessa situação é reverter os papéis. Eles são os culpados, mas usam de argumentos para convencer elas que são as culpadas. E se no meio da conversa existe cobrança, eles alteram a voz. Alguns pensam que têm o direito de maltratar, de mandar, de ditar as regras. Ei, por favor, você nunca será feliz de fato tratando a sua esposa dessa forma, dessa maneira. Ela é a sua companheira. A mulher não são escrava, são parceiras de vida, sua melhor amiga. A mulher é como uma rosa formosa, delicada com as suas pétalas. Assim como a rosa tem muitas pétalas, elas também têm um novo sorriso para você todas as manhãs. Mas se você não tratá-la da forma que tem que tratar, como assim, Júnior? Como assim? Com muito amor, com muito carinho. Se você não for uma pessoa cuidadosa, ela perderá o seu sorriso. É a única coisa que você verá. São os espinhos. E se isso acontecer, foi porque você machucou tanto, a machucou demais. Mas agora, sim, ela se vestiu de espinho para tentar um pouco de força, tentar se proteger. A mulher é como uma rosa. Não esqueça disso. Preste atenção. Se você tratá-la com desprezo, receberá os espinhos. Mas se tratá-la com carinho, receberá a beleza da flor. E verá a sua casa, a sua vida, sendo protegida e envolvida com um perfume mais puro, que é o verdadeiro amor. É isso que eu vim falar para você nesse vídeo. Gostou? Compartilha. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.